Eu sou Bruno Vaz Pires, eu sou o gerente industrial da Acione e eu queria falar um pouco sobre a Max Consulting, uma empresa que a Acione contratou no momento de dificuldade, na procura de uma empresa que viesse resolver um problema que os nossos clientes estavam nos cobrando, que era a implantação da FSSC e da ICMETA e a gente não estava encontrando nenhuma empresa no mercado que pudesse trazer esse conhecimento, nos ajudar na implantação, nos preparar para ser auditado e trouxemos conhecimento da existência da Max Consulting e graças a Deus nós tivemos um trabalho com eles na elaboração da preparação da FSSC e ficamos muito satisfeitos com esse trabalho. O resultado foi positivo, nós fomos recomendados a certificação. O desenvolvimento dos trabalhos nós não tivemos dificuldade, pelo contrário, tivemos uma ajuda muito importante, foi um trabalho feito numa harmonia, quase que assim, a duas mãos, uma mão era da Max Consulting, a outra mão era da Sione, então não houve discordância, as discussões eram feitas de uma maneira construtiva. Então nós nos sentimos engrandecidos e crescemos o nosso conhecimento nesse convívio com a Max Consulting. Eu tenho dito para alguns empresários amigos que se vocês têm algum problema ou se vocês querem desenvolver alguma coisa na área de gestão, podem procurar essa empresa porque é uma empresa séria, é uma empresa que coloca profissionais capacitados em cada momento para o desenvolvimento dos trabalhos, portanto, eu recomendo. E pude avaliar e verificar e constatar que realmente Fortaleza está bem aquioada com essa empresa. O que eu tenho a dizer é que a gente foi muito bem assistido, eu como graduado na área, e pós-graduado, especializado na área específica de signos de alimentos, que é o que trata a ETSC, sentiu tanto que os consultores são preparados e são aptos a nos abastecer com a experiência que eles têm, desenvolvimento de procedimentos, a toda hora a gente contava com eles no e-mail, uma resposta rápida, com uma assistência imediata e muito satisfatória. Tanto que temos o resultado já aí com a empresa certificada, que não fica atrás de qualquer outra do mundo que tenha essa mesma certificação. Eu digo que a Sione teve muita sorte de ter encontrado a Max Consulting, até porque o nosso tempo não permitia mais quase que estabelecer e atender os clientes na sua expectativa de ter uma certificação nas datas pedidas, porque o tempo estava quase que exíguo e a Max Consulting entrou, topou a parada e não adiamos e no prazo que o cliente solicitou, nós fizemos a auditoria e obtivemos a recomendação para a certificação. Obrigado.